Bom dia, boa tarde, boa noite família, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem e eu vou começar mais um vídeo aqui, já cheguei na casa de vó, aqui na chácara de vó, de mãe, eu vou começar um vídeo aqui com vocês, antes disso já se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha aqui para ajudar o canal, a crescer o canal cada dia mais, já estamos quase chegando aí nos 10 mil inscritos. E é isso família, vou fazer uma tour aqui ó, vou atualizar vocês, antes que a mãe e a avó cheguem, porque eu cheguei aqui e as bonitas não estão aqui né, elas foram passear, dar um passeio aí na cidade vizinha e eu cheguei aqui agora, vou mostrar para vocês aí o que é que eles fizeram aqui hoje, acho que o títio e o avô já deve ter postado aí para vocês, mas eu vou fazer uma atualização aqui no canal, Dona Cida e Família, vem comigo. Família, começando aqui pelo cantinho do Razões para Acreditar, olha como que está linda, cada dia mais vai aparecendo mais orquídeas, mais suculentas, olha, olha como que está tudo lindo aqui, olha lá em cima gente, onde mãe colocou as coisas, as orquídeas que elas ganharam essa semana, que elas ganharam, do pessoal que veio aqui. Gente, olha, que show que está ficando aqui, imagina a hora que essas flores tudo estiver grande, essas, esqueci o nome disso gente, ai, fugiu, Samambaia, essas Samambaia era que elas estiverem grandes, ali dentro a água, ai meu Deus gente, está muito lindo esse cantinho. Os banquinhos aqui, gente, ela fez pensando nas crianças, dois pequenininhos, dois maiores, para as crianças não ficarem tentando subir e pular. Ali está o pinheiro, olha o coqueiro aqui, que tamanho que já está, gente, o coqueiro está maior do que eu, ó, ó, está muito maior do que eu. Tem mais umas suculentas ali, esse aqui ainda está menorzinho, mas é que ele é assim mesmo, aquele ali também está maior do que eu. Olha aqui, gente, essa margarida de árvore está tão linda, ela era tão miudinha, depois que a gente passou ela para o chão, ela está desenvolvendo bem, olha isso. Quem já tinha visto margarida de árvore, coloca aí nos comentários, quem nunca viu, a hora que tiver como fazer muda, a gente vai estar ensinando a fazer muda delas aqui no canal. Porque fica muito linda essas margaridas de árvores. Gente, olha o porquinho que eu trouxe para cá para as crianças brincar. Vamos pôr ele ali na gruta? Vamos pôr ele aqui. Ai! Ai, isso! Ah, ficou lindo ali. Tem um sapinho já e o porquinho do outro lado. Aquilo ali, olha, é um cacto que vai subir ali, está bem verdinho. Olha, os dogs, gente, estão tudo aqui na sombra. Fala nisso, gente, tem muitas pessoas perguntando pelo barbudo, como que ele está e tudo. Olha ele ali, deitadinho, olha. Barbudo! Você está lindo, filho. Olha, ele já está esperto, gente, não está querendo nem que põe a mão nele mais. Porque ele estava meio doentinho, a gente até chegava perto dele, mas agora ele já não deixa mais a gente chegar perto dele, olha. Olha, a Brigitte e o Zóio Puxado. Tudo, todos aqui. Família, pelo que eu vi aqui, olha, o banheirinho das visitas, eles deram a rebocada num. Chá piscaram o restante, olha, está tudo chá piscado. Acho que agora falta o chão, né, que eles vão, o banheiro, o vaso sanitário e a pia já está ali guardadinha, tudo novinho. Eles vão arrumar aqui para as visitas, né, o pessoal que vem aqui visitar. Semana que vem vai ter um almoço de companhia de reis aqui também. Aí para o pessoal não ficar precisando entrar dentro dos quartos para poder ir no banheiro. Mas está ficando muito lindo, olha, o carrinho está até aqui. Gente, eles foram numa cidade vizinha, eles estão lá em Aceburgo. Quem é de Aceburgo comenta aqui. Eles foram lá buscar a vovó Cida, que estava lá passeando. Eu estou falando oi para o pessoal. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? O que você já está fazendo aqui? Está brincando? Eita, a mamãe está mostrando aqui para o pessoal. Eu quero gravar com vocês. Então pode vir gravar junto comigo. Família, vocês lembram que eu tinha falado com vocês nos vídeos anteriores aí que os coelhos, eles tinham fugido? Então, família, tem coelho? Acho que não sei se é um, se é dois, se a gente viu foi o mesmo ou se a gente viu os dois também. Mas eu lembro de ter visto eles aqui, olha. Eles estão vivendo escondido aqui dentro, olha. Eu tinha posto uma comida aqui para eles e a comida desapareceu. Olha ali, está revirado, a palha. Eles estão vivendo aqui embaixo dessas madeiras aqui, olha. Escondido. Aí a mãe está pondo comidinha para eles aqui e a comida some, desaparece. Mas para pegar eles, só depois que tirar toda essa entulheira. Mas eles vão ficar muito arisco, família. Eles vão ficar muito arisco vivendo aqui no meio assim por causa dos cachorros. Aí quando eles saem, eles vão em algum lugar bem rapidinho e voltam. Aí é quando a gente vê eles. Aí eu não sei se é só um, se são dois. Olha, estou chegando aqui na casa da avó, né? Do lado de cá, olha como que já está tudo chique. Olha, tem um caixa de banana ali, a mangueira. A família ainda não tirou os pilares aqui da... Os pilares não, né? Esses pau aqui, essas madeiras que estão dando suporte ali para segurar lá. A gente ainda não tirou. Acho que eles vão estar retirando semana que vem. Mas olha isso. Está muito bom aqui dentro. Só o banheiro, gente, que ainda não foi acimentado. Que ainda vai fazer encanamento aqui dentro. Então, para facilitar, eles só deixaram assim mesmo. Aí o pessoal vai perguntar aqui. Ah, mas por que que parou a casinha da dona Cida e está fazendo esse banheiro das visitas? Gente, aqui a gente faz o que é mais necessário. Como vai vir bastante, gente, que a gente está dando uma prioridade agora no banheiro das visitas. Que não é nem muita coisa, gente. Que o banheiro já está pronto. É só colocar o vaso e colocar a porta e rebocar a parede do banheiro. E só fazer isso. Porque o encanamento já está pronto. O vaso já está ali. É só isso que vai fazer. Então, não está gastando nada. As coisas já tem ali para fazer. E a casinha de vó, eles vão voltar a mexer. Porque parou aí os dois finais de semana. De Natal e Ano Novo. Mas olha como que está aqui. Olha. Gente, é muito gostoso ficar aqui em cima. O vento que bate aqui em cima. Ai, gente, é um alívio. É uma sensação muito gostosa ficar aqui em cima. Se pudesse, eu ficava só aqui em cima. Gravando aqui para vocês. Olha a escada. Olha o encanamento. O negócio de energia aqui do banheirinho aqui de cima. Está tudo prontinho. A casinha de vó já vão voltar a mexer nela agora. Porque agora falta pouco. É só rebocar, colocar a energia. Colocar as portas, a janela. Pintar, colocar os pisos. Tudo certinho e a parte de baixo já vai estar pronta, né, gente. Para ela estar vindo aqui morar aqui. Fazer a garagem aqui, ó. Para vocês verem que a casa de vó foi tão bem planejada. Tão bem pensado. Que a gente já fez a varanda dela com o murinho. Para os cachorros não ficarem entrando dentro da casa dela. Dentro da cozinha. Para não entrar galinha. Para não ficar entrando os bichos dentro da casa incomodando. Igual eles fizeram lá na casa de mãe. Que foi tudo aberto. Foi sem planejar. Foi de última hora. Para elas poderem mudar. Para não precisar ficar pagando aluguel. Só para elas terem aonde ficar acomodadas. Mas lá na casa de mãe, gente. Quando acabar. Quando acabar, viu, pessoal. De construir a casa de vó. E não tiver mais nada para fazer o lado de cá. Aí a gente vai voltar a mexer do lado de lá. Que vai fazer esse murinho também. Igual fez aqui. Vai fazer o canil para os cachorros. Lá perto do galinheiro. Que aí vai fazer o galinheiro certinho. Vai fazer tudo bonitinho, gente. Mas eu estou falando. Quando acabar a casa de vó, gente. Porque senão vocês vão falar assim. Ah, mas a Carol falou isso. E aqui não é do dia para a noite que a gente consegue fazer as coisas. Porque a gente não tem como ficar pagando pedreiro para vir todos os dias. A gente não tem como ficar comprando aquele mundo de material para deixar aqui estragando. Sendo que o titio avô e o tio Roberto vêm só nos finais de semana. Então, família. Então, família. As crianças brincando. Então, família. A gente tem que ter paciência. Tem que ter calma. Porque é só quando eles estão aqui que a gente trabalha. Que a gente faz alguma coisa. E a gente sempre dá uma mão. Então, vamos aí. Vamos com calma. Vamos por partes. Que tudo vai dar certo lá no final. A gente tem muito tempo de vida aí para estar mexendo com tudo isso. Mas a prioridade agora é a casinha da avó aqui. Que falta pouco para a gente finalizar ela e logo ver a avó morando aqui dentro. Ah, e para quem acompanha o canal aí, saibam que eu vou ajudar na mudança. Enquanto eu vou estar fazendo a mudança, a avó Cida falou que vai fazer um almoço para mim aqui na cozinha dela. Um macarrão bem gostoso. Não é que eu estou cobrando não, viu gente? Mas eu só sempre estou lembrando porque eu quero comer o macarrão da avó, gente. Faz tempo que eu não como a comida dela, ó. É sempre a gente que está fazendo aqui. Sempre a gente deixa ela estar descansando. Tudo. Ah, mas Carol quer que a avó dela cozinhe para ela. Não, gente. Eu não quero que ela cozinhe para mim. Eu já estou falando, já respondendo aí as perguntas, os comentários que vão estar vindo aí. Gente, ela falou que eu vou ajudar ela a mudar. Vou arrumar a casa dela. Vou organizar as coisinhas dela. Tudo aqui dentro. Bem bonitinho. E ela disse que vai fazer uma macarrãoada para mim. Está linda a casa da avó? Sim. Mas tem passarinho, mas eu quero ver. Ixi, não dá para ver os inquilinos que moram aqui dentro, não, ó. Os inquilinos? Eu acho que nem tem mais, viu? Só tem o ninzinho ali. E aqui também? É. Todos os buracos. Então, família, é isso. Mostrei aqui para vocês algumas atualizações que eu cheguei aqui e eu vi. Depois eu vou fazer uma atualização só dos animais, tá, família? Mas, por enquanto, é só falar tchau, pessoal, Pérola. Tchau, pessoal! Fica com Deus. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E não esquece da maricota do Gugu. E não esquece da maricota. Não esquece da maricota. E não esquece dos gatinhos. Não pode esparramar a terra da vovó, tá? Só pode ficar aí em cima onde você está, tá bom? E depois deixa a terra aí, tá? Olha, hoje ele trouxe um baldinho para brincar. Essa semana, gente, ele teve uma crise. Ele chorou muito, passou muito mal. Mas a gente conseguiu controlar e hoje ele trouxe o baldinho para brincar de terra aqui na casa da vovó. É isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo aí conversando bastante com vocês. Mostrando os lugares aqui na casa de vó enquanto elas não chegam. Falei algumas coisas aí e eu meio já fui pensando. Nossa, se tiver uma pergunta sobre isso, eu já vou responder. Para mim não tem que ficar vindo aqui e responder comentários e tudo. Por quê, gente? Eu gosto de responder os comentários, mas eu ainda estou nos vídeos lá embaixo de mais de um mês atrás. Que tem mais de 20 mil comentários aqui para mim responder, família. Então, eu ainda estou vindo lá embaixo nos vídeos. Respondo à noite. Sempre à noite. Então, eu sempre dou uma boa noite lá. Pessoal que já viu aí que eu respondi de um comentário lá de um mês atrás. Pode colocar aí nos comentários que eu sempre estou vendo aí que vocês estão comentando. E é isso, família. Olha, um beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.